Os vereadores de São João Del Rey discutiram e apreciaram 10 projetos durante mais uma reunião ordinária na Câmara Municipal. Dentre eles, o projeto que determina a fixação de placas de identificação em terrenos baldios existentes no município, que foi aprovado em primeiro turno por unanimidade. Nós tivemos aqui um projeto importante, que foi votado, que é o projeto 796, que determina a fixação de placas de identificação em terrenos baldios existentes no município de São João Del Rey. Então, portanto, esse projeto houve as emendas do vereador Rodrigo e do vereador Zanetti, que foi votado e apreciado agora em segundo turno. Os vereadores Altamir Zanetti e Rodrigo, filho do João do Banco, elogiaram a iniciativa de Igor e propuseram duas emendas no projeto. Entrelaçado com esse projeto, eu estive com o prefeito Nivaldo e solicitei a ele que reencaminhasse o projeto de lei nº 5.7108, que ele modifica alguns parágrafos do artigo da lei nº 4.975, de 19 de dezembro de 2013. Foi apreciado nesse plenário em outro mandato, que foi de autoria do vereador Flávio de Salgado, que essa lei permitia à prefeitura executar, a multar as pessoas que não capinassem o seu terreno, terreno baldios, e nisso proliferaria o adengue. Então, portanto, esse projeto veio para eu poder adaptar ele e incluir também as casas abandonadas e construções que não moram ninguém. A questão desse projeto aqui já foi, na realidade, ele foi acrescentado algumas emendas, no sentido de valorizar a questão que estava anteriormente acontecendo. Os terrenos baldios, imóveis, ou mesmo casas abandonadas, eles não tinham nenhuma forma de cobrança a nível da questão dessas residências que estavam abandonadas. Então, os inquilinos ou as pessoas, o entorno ficavam prejudicados nesse sentido. Então, agora, com esse projeto e executando essa lei, obviamente, o proprietário será executado com uma multa caso ele não tome providência com relação a esses imóveis abandonados, visto que a questão da adengue, a questão de animais peçonhentos proliferem nesses ambientes que são propícios ao crescimento desses animais. Então, agora, sendo lei, logicamente, eles terão mais cuidado com relação a isso. O projeto é de vereador Igor, um projeto extremamente importante do ponto de vista que ele tenha preocupação dos lotes, dos lotes que geram vários problemas, inclusive aumentando os focos de dengue e trazendo o incômodo para aquelas pessoas que moram do lado dos lotes, onde o vereador propôs que a prefeitura tome providência e nós fizemos uma emenda em conjunto com o doutor Otamir Zanetti, do ponto de vista de estabelecer o tamanho das placas que vão orientar e advertir os donos dos lotes. Essa que foi a nossa emenda. Rodrigo também falou sobre o primeiro encontro de carros antigos de São João Del Rey. Estamos com um evento que vai ocorrendo no dia 22, 23 e 24 de setembro na rua Quintino Bocaiúva, ali na rua da Caixa Econômica Federal, ao qual nós queremos convidar todos e todas são joanenses e daqui de fora que participem do evento, que ajudem São João Del Rey a resgatar a cultura da nossa cidade. Obrigado. Obrigado.